Pessoal, vamos para o nosso quinto vídeo do curso de administração pública. A gente estava vendo no vídeo anterior, planejamento e organização. Então vamos só rever aqui. O nosso processo organizacional. A gente viu que ele é composto por quatro funções. Planejamento, onde eu vou definir, estabelecer, prever, programar, antecipar, como é que eu vou trabalhar. E ele é composto por duas fases. O diagnóstico e o prognóstico. No diagnóstico, eu vou analisar a situação atual. No prognóstico, eu vou definir estratégias. Diagnóstico é fortalezas, oportunidades, fraquezas e ameaças. No prognóstico, as estratégias vão ser de acordo com as bases internas e externas. Se eu tenho mais ameaças e pontos fracos, eu vou adotar estratégias de sobrevivência. Se eu tenho mais ameaças e pontos fortes, estratégia de manutenção. Se eu tenho mais oportunidades e pontos fracos, estratégia de crescimento. Se eu tenho mais oportunidades e pontos fortes, estratégia de desenvolvimento. Muito bem. Depois disso, eu vou fazer a organização. E a gente tem que fazer as palavras-chave da organização. Quais são as palavras-chave? A gente vai ter aqui. Organização. O que eu vou fazer nessa função? Eu vou distribuir, alocar, empregar. Eu vou distribuir, alocar, empregar, formar, atribuir. De acordo com os critérios pré-estabelecidos no planejamento. Porque a organização, a organização, ela vai implementar, a organização vai implementar, vamos ter a implementação do planejamento. Tudo que foi feito na teoria, vai começar na prática, na função da organização. E a gente vai ter duas aqui. A organização formal, e a organização, opa, informal. Quando a gente fala de organização formal, é porque é tudo que foi previamente planejado e estabelecido. Quais são as características da organização formal? Vamos lá. A gente vai ter aqui, a autoridade. A gente vai estabelecer na organização formal, quem é que tem o direito de mandar. Quem é que tem a responsabilidade. Quem é que deve executar adequadamente o quê? A gente vai estabelecer também a hierarquia. Relações de mando, relações de subordinação, a divisão do trabalho, que é pegar uma tarefa e dividir em atividades mais simples. E a gente vai ter aqui a especialização. Então, essas são as características da organização formal. E da organização informal, quais são as características? A gente vai ter aqui, as relações interpessoais, de amizade, e de inimizade, de coesão e antagonismo. Se na organização formal a gente tem autoridade, na organização informal a gente vai definir aqui, quem é que vai ter o poder. Quem é que vai ter a capacidade de mandar. A gente vai estabelecer aqui também, que a gente consegue visualizar a cultura e o clima. Só deixando bem claro, que eu estou falando de visualização. Eu estou falando aqui, o que é que a gente consegue ver? Eu consigo visualizar na organização formal, autoridade, responsabilidade, hierarquia, divisão do trabalho e especialização. Especialização é em decorrência da divisão do trabalho. Se supõe que eu só dou aula de administração, se supõe que eu me torno especialista naquele assunto. Já na organização informal, eu consigo visualizar o poder, eu consigo visualizar as relações interpessoais, eu consigo visualizar a cultura e o clima. A cultura é um conjunto de comportamentos, hábitos, princípios, costumes, valores, crenças, superstições. Enquanto o clima é um conjunto de emoções, sentimentos. A cultura é um comportamento do dia a dia, ela é mais enraizada. O clima é algo momentâneo, do ambiente, é mais superficial. Eu posso modificar a cultura pela organização formal, mas eu só consigo visualizar na organização informal. Por quê? Eu tenho a lei seca. A lei seca pode ser que um dia mude o hábito de beber e dirigir. Mas eu só consigo visualizar o hábito se eu for para o barzinho, se eu for fazer um blitz no meio da rua. A lei seca não permite visualizar se já modificou ou não. Tá certo? Então, a organização formal, ela pode mudar a cultura e o clima. Mas para visualizar, tem que ser na organização informal. Tá bom? Muito bem. Depois da organização, o que é que a gente vai ter? A função da direção. A direção é dividida por duas funções. Coordenação e liderança. O que é coordenação? Vamos lá. Vamos ver aqui a direção. Vamos primeiro ver a palavrinha chave de direção. O que é que a direção vai fazer? Ela vai garantir. Sinônimo? Asegurar. É óbvio que ela vai coordenar, ajustar, liderar, motivar, influenciar, para que aqueles objetivos que foram estabelecidos no planejamento sejam alcançados. A direção é composta pela coordenação e a liderança. E qual o conceito de cada um? Coordenação. Anote aí o conceito de coordenação. É o ajuste do trabalho, é o ajuste dos trabalhos executados para poder evitar a sobrecarga de chefia. A coordenação, ela vai integrar o trabalho de todo mundo para que no final os objetivos sejam alcançados. E a liderança é a capacidade de influenciar, persuadir, convencer o comportamento do funcionário para que um objetivo determinado seja alcançado. E essa influência é feita através da comunicação organizacional. Então, na função da direção, a gente vai coordenar e liderar. E a liderança, a gente vai ter três grupos de teorias aqui. Essa parte de liderança sempre é aprofundada no curso de gestão de pessoas e no curso de administração geral. Então, olha só isso aqui. A liderança, a gente vai ter três grupos. Quando a gente fala de três grupos, é porque são três grupos, onde cada grupo tem uma série de teóricos defendendo a ideia. O primeiro grupo é aquele que já está desacreditado. Ele defende a ideia de que existem traços na personalidade do líder. Ele defende a ideia de que o líder é nato. Ele tem que ter o senso da igualdade, senso da justiça, ele tem que ser imparcial, ético, extrovertido, comunicativo, seguro de si, bem resolvido. Só que, com o tempo, os teóricos começaram a investigar as diferentes personalidades. E eles chegaram à conclusão que não existem traços na personalidade em comum. Existe atuação, mas não personalidade. Então, esse primeiro aqui, ele já foi desacreditado. Aí a gente vai ter um segundo grupo, que defende a existência de estilos de liderança. E os mais populares são o estilo autocrático, que a gente vai ver que esse aqui foi adotado na burocracia, democrático, e o estilo liberal. O estilo autocrático é aquele que impõe. O estilo autocrático é aquele que obede. briga. O indivíduo é executar um determinado trabalho. Ele não está muito preocupado com a participação, ele nem permite a participação, caracterizado por ordens vindas de cima para baixo. O estilo democrático, ele é mais participativo. Ele incentiva o trabalho em grupo. Muita gente acha que no estilo autocrático, quem toma a decisão final é o líder, e no democrático, quem toma a decisão final é o funcionário. É não. Tanto no estilo autocrático, como no estilo democrático, quem toma a decisão final é o líder. A diferença é que o autocrático, ele não permite a participação, e o democrático permite. inclusive o democrático, ele estimula para que o funcionário participe. Já o líder liberal é aquele que deixa eles trabalharem do jeito que quiserem. Ele não está muito preocupado se estão alcançando os objetivos, se estão motivados, se estão realizados. Ele dá uma liberdade total. O laissez-faire. Ele dá o deixar e fazer. Ele dá uma liberdade total para o funcionário. Hoje, as teorias mais modernas são as teorias da liderança situacional, que é o terceiro grupo. E o que é que defende a liderança situacional? Que não existe um líder ideal, que vai depender da situação. Podendo, em alguns momentos, ser autocrático, podendo, em alguns momentos, ser democrático, podendo, em alguns momentos, ser liberal, dependendo da situação. E, para isso, ele tem que analisar três forças. O líder situacional, ele tem que se acomodar na situação e não todo mundo se acomodar a ele. E aí, ele tem que analisar três forças. A força no líder. E o que é isso? A sua credibilidade, a confiança que as pessoas têm dele, a imagem, a percepção que as pessoas têm dele. A maturidade do liderado. Se o liderado, por si só, ele já é responsável, se ele é compromissado com a empresa ou não, e a situação, se for uma situação de emergência ou não. O que é que isso significa? Que o líder, ele pode atuar de diferentes maneiras com a mesma pessoa. Em alguns momentos, ser mais participativo, em alguns momentos, ser mais exigente. Em alguns momentos, ser mais permissivo, em outros momentos, ser mais exigente. mais rigoroso, vai depender da situação. Então, a liderança situacional é a que é defendida hoje. Não existe um líder ideal sempre. Vai depender da situação. Então, se perguntarem para você, o líder ideal é o democrático? Pode colocar falso. O líder ideal hoje é o situacional. que é aquele que sabe atuar dependendo com as forças que existem no meio. Complexidade das tarefas, tempo, recursos e com o seu funcionário. Esse vai ser o líder situacional. Muito bem. A gente viu, então, a função do planejamento, organização e direção. Falta a gente ver o que agora? O controle. A gente vai ter o controle a priori, o controle concomitante e o controle posterior. Mas é o que é que o controle vai fazer? Vamos para a palavrinha-chave. O controle, ele vai medir, mensurar, avaliar, comparar, identificar erro e ele vai corrigir. Então, olha só. O que é que o controle vai fazer? Ele vai medir, mensurar, avaliar, comparar, identificar erros e corrigir. A função do controle, ele pode ser feito durante todo o processo organizacional. O controle, a priori, é antes do processo de execução. E se a nossa execução está bem aqui, a organização e a direção são as funções de execução. Então, se a execução está na organização e na direção e o controle, a priori, é antes do processo de execução, então, significa que o controle, a priori, acontece durante o planejamento. Perfeito. É lá onde eu vou definir requisitos, é lá onde eu vou definir regras e normas para minimizar a probabilidade do erro. Quando você faz um bolo, você não fica olhando se os ingredientes do bolo estão tudo de acordo com o prazo de vencimento, ou se estão antes do prazo de vencimento? Você não fica olhando se os ingredientes estão completos? Pois isso é um exemplo de controle, a priori, que é feito durante o processo de planejamento. O controle com o comitante, ele vai comparar o planejado com o executado, para identificar um erro a tempo e corrigir. No momento agora que você está de estudo, você não compara o planejado com o executado? Você não fica olhando se você está indo no rumo correto, se você está estudando a quantidade correta e você faz provas e faz questões? se você identifica que você ainda precisa estudar um pouco mais, você não corre atrás do tempo perdido? Pois esse é o controle com o comitante. O controle posterior já não serve para corrigir o que passou, ele só vai servir para o próximo controle, ele só vai servir como um processo de aprendizado organizacional. É quando, por exemplo, você volta de uma prova de um concurso e você diz, rapaz, era para eu ter estudado mais a administração. É a frase que eu mais escuto de aluno de concurso. Ô professora, na prova o diferencial foi a administração, porque é uma disciplina nova, não muita gente domina, então quando cai, termina pegando muita gente, não deixe que te pegue não, em guerra avisada não morre soldado, lembre disso. Então, quando a gente fala de controle posterior, é realmente você voltar da prova e você analisar o que eu fiz de correto para voltar a fazer e o que eu fiz de errado para não fazer mais. Uma vez, uma aluna disse para mim assim, eu estou da aula, eu mando você estudar, eu encho o saco mesmo, principalmente quando é aula presencial, sabe? Fico lá pedindo, motivando e tudo. Aí uma vez, uma aluna disse assim, professora, eu estudo há quatro anos para concurso e eu só estudo quando eu editar o saco. Aí, ó, professora, eu não vou ficar estudando antes. Pessoal, se a pessoa já está estudando há um tempinho e não está dando certo, você concorda que o correto é corrigir? É melhorar para o próximo processo? Então, a nossa experiência, ela deve servir como base para corrigir, para melhorar algo e não para continuar no mesmo erro. Então, se você tem uma avaliação dos resultados, é com essa avaliação que serve para você fazer o próximo, ó, o próximo planejamento. Tá certo? Ele serve como processo de aprendizado. Então, o controle a priori é durante o planejamento, o concomitante na execução e o controle posteriori dos resultados. Agora, a gente vai ter aqui o processo de controle. A gente acabou de ver o processo organizacional. O processo do controle, processo é uma sequência de etapas. Então, o processo de controle são as etapas para poder fazer o controle. Primeiro, eu tenho que definir objetivos. Eu tenho que definir objetivos, eu tenho que definir metas. Giovana, mas tu não disse que o objetivo é para ser definido no planejamento? É porque aqui, pessoal, eu vou definir os objetivos do controle. Para que que eu vou controlar? Eu vou controlar para corrigir? Eu vou controlar para promover um indivíduo bem avaliado? Para dar um incentivo salarial? Eu vou controlar para identificar necessidades de treinamento? Ou seja, qual é a minha meta de controle? O que é que eu vou controlar? Para que que eu vou controlar? Uma vez que eu já sei para que que eu vou controlar, que nunca pode ser a punição, nunca o objetivo do controle é a punição. É o que mais acontece nas empresas. Eles fazem uma pesquisa de satisfação do cliente, eles fazem uma avaliação de desempenho do funcionário e assim que tem o resultado, a primeira coisa que fazem é puxar a orelha de quem estiver fazendo uma coisa errada. Isso é errado. Inclusive, os teóricos, eles têm receio, pois infelizmente não se dá importância ao controle como deveria ser. Eles usam o controle para punir. Você não vai encontrar em nenhum livro que diga o objetivo do controle é punição. Ele pode utilizar como estratégia, uma estratégia da medida disciplinar para poder corrigir o comportamento. Tipo, informei para o funcionário que ele está fazendo alguma coisa errada, tentei corrigir, dei uma advertência, um aviso, e ele continua fazendo, aí vem a punição. Mas não é um objetivo do controle. Pode ser uma estratégia da medida disciplinar. Tá certo? Então, olha só. Vamos definir os objetivos e as metas do controle. Depois disso, eu vou estabelecer o padrão de medida. Eu vou estabelecer o padrão de medida. E o que é esse negócio de estabelecer o padrão de medida? Eu tenho que estabelecer o que é o correto. Por exemplo, quando a gente está na faculdade, a gente tira 5 na prova, a gente não sabe que a gente está ruim porque a média é 7, o bom é 8, o 9 é muito bom e o 10 é excelente. Pois é justamente esse o padrão. Em concurso, você já presta atenção que a gente não tem padrão. Você, às vezes, pode tirar 80 pontos de 100 e ficar em primeiro lugar ou, às vezes, a pessoa tira 90 e não fica em primeiro lugar nem dentro das vagas. Porque não existe um padrão. Vai depender do nível da prova, vai depender da quantidade de concorrentes e do nível da concorrência. Então, eu tenho que estabelecer um padrão de medida. Eu tenho que estabelecer o que é o correto. depois disso, eu vou obter informações do desempenho atual. O que é isso? Eu vou obter informações de como é que eu estou trabalhando, do meu exercício, do meu trabalho em si. Eu vou obter informações do desempenho atual. Para que é que eu vou obter informações do desempenho atual? Para poder comparar. E o que é que eu vou comparar? Eu vou comparar o padrão de medida com o desempenho atual. Eu vou comparar o que é o correto com o que eu estou trabalhando. Para poder identificar erros. Para poder identificar problemas. para depois poder corrigir. Ou ação corretiva. não necessariamente na sua prova vem exatamente as seis funções. O que sim tem que ter uma sequência lógica. Como assim? Não pode dizer, por exemplo, a sequência lógica do processo de controle é identificar erros, estabelecer padrão de medida, definir objetivos. como é que eu vou saber que eu estou errada se eu nem sei o que é o correto? Você concorda? Então primeiro tem que saber o meu padrão de medida para depois identificar um problema. Aí uma vez me questionaram e disseram assim, Giovana, mas se a pessoa for experiente, ela identifica logo o erro de primeiro. Se ela é experiente, ela identifica o erro mais rápido. Mas ela tinha um padrão de medida guardado. Ela rapidamente lembrou do padrão de medida, viu o que estava acontecendo. comparou, identificou o erro. Ela faz com mais rapidez, mas ela já identificou o seu padrão de medida. Tá certo? Quais poderiam ser os objetivos do controle? Vamos colocar aqui. Objetivos do controle. Eu posso muito bem controlar para identificar erro, como a gente acabou de ver. E para que é que eu vou identificar erro? para poder corrigir. Corrigir. Eu posso controlar para identificar necessidades de treinamento. como assim? Digamos que eu fiz uma avaliação de satisfação dos clientes. E eles reclamaram muito do departamento de atendimento. Eu não posso chegar e dar um cascudo em todo mundo, puxar a orelha de todo mundo de jeito nenhum. Eu tenho que capacitar, treinar o departamento de atendimento. Então, eu vou identificar as necessidades de treinamento. outro objetivo. Outro objetivo. Promover o indivíduo bem avaliado. Se ele foi bem avaliado, eu posso promovê-lo. Ou eu posso dar um incentivo salarial. por exemplo, quem atinge determinada meta, eu posso muito bem dar um bônus, um prêmio. Eu posso muito bem redirecionar, redirecionar em função das sinalizações recebidas. O que é que isso significa? Que eu estou analisando a minha empresa e eu estou avaliando o controle estratégico, por exemplo. E aí, eu começo a verificar que tem algumas mudanças no entorno e aí, rapidamente, eu vou redirecionar a minha empresa para que ela aproveite a oportunidade. Para que ela não sofra com o impacto da ameaça. Então, eu posso redirecionar a empresa em função das sinalizações recebidas. Eu posso também adequar o indivíduo ao cargo. O que é que isso significa? Que eu vou justamente adaptá-lo ao cargo. Porque, às vezes, eu posso fazer uma avaliação de um desempenho e identificar que aquela pessoa não tem capacidade de exercer aquele cargo. Mas, eu posso colocá-la em outro cargo. Está vendo aí? Então, você, em nenhum momento, está falando aqui de punição. A punição é a última estratégia da medida disciplinar. E, para fechar nossa aula com chave de ouro, vamos ver as características da medida disciplinar. A medida disciplinar é para corrigir um determinado comportamento. ela deve ser impessoal. O que é isso? Independente de eu gostar ou não da pessoa, eu não posso permitir que amizades ou antipatias interfiram. Ela deve ser imediata, que pode vir com um nome também instantânea. Imediata. O que é que isso significa? O indivíduo errou, corrigiu. Isso para evitar que ele continue errando. ela deve ser consistente. O que é que isso significa? Deve ser ter os mesmos parâmetros para corrigir o comportamento que tem a mesma gravidade. Não tem pessoas que engolem um boi mas se engasgam com uma mosca? Pois é o oposto de inconsistência. Às vezes ele está muito permissivo, às vezes está muito rigoroso. Então tem que haver uma consistência, um parâmetro. Ela deve ser esperada. O indivíduo ele deve saber que realmente fez alguma coisa errada e por isso vai ter uma medida disciplinar. Ela deve ser progressiva e aqui eu tenho um caso um dia que eu vi em um lugar que estava uma criança que quando ela caía a mãe dava uma palmada. Aí a criança dançava e dava uma palmada. Tudo que essa criança fazia dava uma palmada. Chegava um momento que a criança nem sentia e só fazia assim e se voltava a danação. A progressividade é para saber que existe uma consequência mais séria. Por exemplo, se dá um aviso se informa que ele está fazendo uma coisa errada aí ele faz de novo aí vai uma advertência aí ele faz de novo e vem a suspensão faz de novo e vem a demissão. É óbvio que dependendo da gravidade já pode ser uma demissão desde o início não é assim? Mas de uma maneira geral tem que haver uma progressividade então ela deve ser progressiva. Então ela deve ser impessoal, imediata, consistente, esperada e progressiva. características da medida disciplinar. Bom, por enquanto a gente fica aqui com os nossos conceitos básicos. Essa parte teórica a gente já terminou. As nossas próximas aulas vão ser só para fixar esse conhecimento adquirido. Hoje a gente vai utilizar questões de CESP, a gente vai fazer questões de ESAF, questões de FCC porque em administração não tem esse negócio de que só pode fazer questões de FCC ou do CESP por causa de uma jurisprudência ou outra letra da lei? De jeito nenhum. A administração não tem jurisprudência e lei então a gente pode fazer de qualquer uma. Então aguardo você até a próxima.